Nessa eleição eu já sei que vou voltar Rogério Figueira 23444 pra mudar Rogério Figueira Rogério Figueira 2444 Rogério Figueira 24444 A boa instrução começa com cultura e educação Compartilhas em mãos o poder da música Santa Rosa é nova 23444 Músicos encorajados que na cama representam E também o direito de lutar Trabalhar para a nossa vida melhor 23444 Nessa eleição eu já sei que vou voltar Rogério Figueira 24444 pra mudar Rogério Figueira Rogério Figueira 24444 Rogério Figueira 24444 Rogério Figueira 24444 pra mudar Rogério Figueira Legenda Adriana Zanotto